Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio. Eu espero que vocês estejam bem e no vídeo de hoje a gente vai finalizar essa nossa série que usa o Luxo Junior como ponto de partida, como exemplo, para a gente passar pelas várias etapas que envolvem a produção de uma cena animada. A gente foi desde a modelagem, passando pela iluminação, materiais, texturas, rig, animação e agora a gente vai para o processamento de imagens, que também é conhecido como etapa de renderização. E a etapa de renderização consiste então em processar, converter aquele conjunto de informações que são majoritariamente vetoriais, que fazem parte de uma cena 3D e converter isso para uma imagem bidimensional. E para isso, nós temos alguns mecanismos de renderização ou mecanismos de processamento das imagens, que como a gente já viu em outro vídeo também, eles geralmente se dividem em duas categorias amplas. Os renderizadores tendenciosos, ou no inglês, biased, que no caso do Blender a gente possui o Eevee, e os não tendenciosos, ou quase não tendenciosos, do termo em inglês unbiased, que no Blender é representada, essa categoria é representada pelo renderizador Cycles. A gente vai ver logo em seguida exemplos de como lidar com esses dois renderizadores, e é útil a gente lembrar que os renderizadores tendenciosos, os mecanismos de processamento tendenciosos, eles buscam tomar mais atalhos. Então, com o custo de se produzir imagens que talvez não respeitem de maneira fidedigna o comportamento físico da luz no ambiente real, eles tomam alguns atalhos para buscar chegar a resultados que sejam satisfatórios. Claro que ao tomar esses atalhos, erros podem acontecer, então um erro tendencioso a gente poderia quase chamar de preconceituoso, então é um problema quando a gente tem preconceitos sociais, em que a gente passa a julgar uma determinada classe, um agrupamento social, por uma característica que alguém julga ser verdadeira e julga todos os indivíduos pertencentes àquela categoria como iguais. Isso nos leva a provocar erros grosseiros, injustiças e todo tipo de desigualdade. De uma maneira não tão danosa quanto os preconceitos sociais, a gente tem o preconceito de renderização, então o máximo de problema que a gente vai ter com o mecanismo tendencioso é uma luz que não se reflete tão bem, uma reflexão que pode não ficar realista ou qualquer coisa do gênero. Enquanto os mecanismos não tendenciosos, eles são mais demorados, só que eles buscam, na medida do possível, replicar de uma maneira mais fidedigna o comportamento da luz no ambiente físico real. Eu coloco esse quase não tendencioso porque não existe um mecanismo de renderização que seja uma réplica perfeita do que seria a luz na realidade. Então, a gente pode dividi-los entre os que se aproximam mais e os que se afastam mais. Então, essa que é a lógica principal por trás desses mecanismos. E vai caber a vocês, para cada cena, a partir dos interesses estéticos de cada um e cada uma, produzir ou escolher um mecanismo de renderização que seja mais conveniente. E além da gente ver, então, esses mecanismos de render, eu vou passar em mais detalhes, a gente também vai lidar com o uso de camadas ou View Layers, na nomenclatura do Blender, que essas camadas, elas permitem fazer alguns tipos de separação para a gente tratar as informações sem precisar necessariamente renderizar a imagem novamente. Então, a gente vai ver que agora a linha que separa, se a gente pensar nas disciplinas do curso de Cinema de Animação e Artes Digitais, né? A gente está na disciplina de Animação 3D Digital 1. Aqui, o limite entre essa disciplina e a disciplina de introdução, a composição e a pós-produção, esses limites começam a ficar mais acinzentados. Porque, assim como na vida, a gente não pode colocar as coisas em suas caixinhas herméticas fechadas, cada indivíduo, cada agrupamento social está em relação com o outro, né? E a gente não pode, não tem como fazer essa classificação taxonômica de uma maneira tão definitiva, né? Então, aqui a gente começa, então, a transpor um limite, transcender um limite daquilo que é conhecido como animação 3D, no distrito senso, e passa a lidar mais com o que seria uma etapa de composição. A gente vai ver isso também nesse vídeo. E, por fim, a gente vai produzir a imagem final e gerar um vídeo com essa animação, certo? Mas antes de eu passar para o Blender, então, vamos ver uma coisa que indica como os mecanismos de render pensam. Nós temos aqui, então, uma figura que tem como objetivo mostrar como a luz se comporta na realidade, no mundo físico. Então, se nós estivermos olhando para uma lâmpada, essa lâmpada vai emitir raios de luz para todos os lados. Alguns desses raios vão ir para direções que não chegam ao nosso olho. Então, é isso que ficou em cinza aqui. E, em contrapartida, vão haver raios de luz emitidos por essa fonte de luz, que vão ou diretamente para o nosso órgão de captura, que é sensível a essa luz, ou vão se refletir em alguma superfície e vão se dirigir para os nossos olhos, de modo que a gente consegue enxergar, né? Essa pessoa, no caso, vai conseguir enxergar o próprio dedo segurando a lâmpada, porque um raio de luz saiu da lâmpada, bateu no dedo e chegou até a retina dessa pessoa. Os raios de luz que bateram, porventura, na mão dessa pessoa e foram para outros cantos, por exemplo, para a câmera fotográfica que registrou essa imagem, não serão visíveis por esse olho, né? E acontece que se o mecanismo de render, por mais óbvio que isso aqui seja, se o mecanismo de render tentasse replicar exatamente essa lógica, nós teríamos, com os nossos computadores que têm um limite de processamento, a gente jamais terminaria de renderizar, porque ele processaria raios de luz que se perderiam. Então, ele ficaria para sempre processando infinitos raios de luz e a gente aproveitaria muito poucos desses raios que seriam renderizados. Então, o mecanismo de render, ele faz uma lógica inversa. Em vez de projetar raios de luz da lâmpada para chegar à câmera, ele faz o contrário, ele projeta raios de luz da câmera para chegar na lâmpada. Porque daí, se ele projetar um raio de luz daqui, bater em uma superfície e for para o outro lado, ele já descarta. Entretanto, ele não precisaria calcular todos os infinitos raios de luz que saem dessa lâmpada aqui. Ele vai calcular apenas os raios que atingiriam essa superfície plana bidimensional. Então, é por isso que a renderização é uma transposição de um ambiente virtual e vetorial 3D em uma superfície plana bidimensional. Essa superfície plana, então, ela é composta pelos vários pixels que produzem esse retângulo. Então, é um jeito mais rápido. Então, daí já é tendencioso de se fazer um processamento. Todos os mecanismos de render, tanto o Cycles quanto o Eevee, eles vão emitir raios de luz da sua vista, da sua câmera, e ver o que rebate em algum objeto e chega até uma lâmpada. Esses raios serão aproveitados. Isso aqui já torna o tempo de processamento mais rápido. Então, tendo isso, claro, nós temos aqui já a nossa cena. Eu estou aqui no quadro 31. E eu renderizei essa imagem duas vezes. Eu renderizei ela com o Cycles e com o Eevee. Essa primeira imagem aqui, a gente, só para lembrar, o atalho para renderizar é F12. Ou a gente vem aqui em Render, Render Image. Então, se a gente pressionar F12, a gente renderiza a imagem atual. E ao renderizar essa imagem, a gente vai ver essa janela, que é uma janela do tipo Image Editor. Então, quando o Blender processa uma imagem, ele transforma essa imagem em um editor de imagens. E a gente pode ver aqui, nesse canto direito, uma informação muito importante. Nós temos aqui Slot. Eu estou no Slot 1. Nós temos oito Slots, ou oito compartimentos, oito espaços para se renderizar. Isso aqui é útil para a gente fazer comparações. Então, eu renderizei a primeira imagem no mecanismo Eevee. Essa imagem levou 7 segundos e 75 centésimos para se renderizar. E daí, o que eu fiz foi... Mudei para o Slot 2 e mudei para o mecanismo de Render Cycles e pressionei F12 novamente. Então, agora eu tenho aqui, ó, esse histórico. Uma primeira imagem no Slot 1 e uma segunda imagem no Slot 2. No caso do Cycles, esse mesmo frame levou 2 minutos e 7 segundos para ser renderizado. Vocês vão perceber que há algumas semelhanças e diferenças, e eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. Mas a principal, talvez a que mais chame a atenção, é o tempo de processamento. Como o Eevee, ele toma mais atalhos, ele vai renderizar mais rápido. Ele renderizou essa imagem em 7 segundos. Essa minha animação tem 200 frames. Isso levaria, eu já fiz a conta aqui, cerca de entre 23 a 25 segundos em média. 25 minutos, desculpe. Em média, para renderizar essa animação inteira. Então, se eu renderizasse todos os frames, por volta de 25 minutos, eu teria essa animação toda renderizada. Em contrapartida, se eu fizesse o mesmo processo com o Cycles, eu levaria quase 4 horas, já que cada frame leva aí em volta de 2 minutos. Pode haver um frame que demore mais tempo, outro menos tempo. Então, assim, esse tempo de renderização total, ele é um pouco flexível. Eu teria que renderizar para passar para vocês o tempo correto. Mas ainda assim, a gente já vê que a diferença é muito grande. E aqui, eu estou renderizando, olha só, em metade, 50%, do tamanho Full HD. Isso aqui, se eu renderizasse em Full HD, ou mesmo em 4K, se a gente fosse pensar em padrões para televisão mais atual, né? A gente teria tempos de renderização muito extensos. Agora, a gente vai ter que lidar com essa balança sempre. Qual é o nível de detalhamento que a gente quer e qual o tempo que a gente tem disponível, né? Ou capacidade computacional que a gente tem disponível para renderizar. Então, além dessas duas diferenças gritantes, que são o tempo, a gente também pode ver que no Cycles, as imagens tendem a ficar mais ruidosas. Enquanto que no Eevee, isso aqui tende a ser menos ruidoso. Isso aqui é uma característica também dos renderizadores. O Eevee, ele vai focar na sua placa de vídeo e ele vai tentar tomar atalhos para isso. E é por isso que a imagem vai ficar mais suave, embora menos precisa. Então, a gente vê aqui, por exemplo, nas normais geradas aqui para esse piso de taco, houve uma distorção aqui, né? Que ela é indesejável. Isso aqui ficou dobrado também, provavelmente, por conta do motion blur que está ativado. Mas, ainda assim, isso aqui não é desejável. Não ofende, mas não é o que eu gostaria. Aqui no Cycles, a gente tem já um chão que ele possui uma textura, propriedades que são mais características de um chão de taco real. Assim como o sombreamento dessa bola, o sombreamento do luxo, por exemplo, o contato dele com o chão, ou mesmo das peças entre si, esse sombreamento é mais detalhado. Só que a gente tem esse problema do ruído. Eu já vou tratar disso com vocês. Então, vamos ver o que nós temos como diferenças básicas. Voltando aqui para o Eevee. Uma das coisas que mais chamam a atenção no Eevee é essa característica do Bloom, que são esses brilhos bastante intensos. Então, no Blender, quando a gente vê uma imagem cheia de brilho, a gente já pode quase deduzir que é feita no Eevee. Porque isso aqui é um recurso que pode ser usado de maneira exagerada. Mas, então, se a gente vem aqui nessa primeira aba, que é a aba Render, ou Render, e escolhe o mecanismo de renderização, eu estou aqui com o Eevee. O Workbench, tá? Ele é um mecanismo de render que ele será muito pouco usado, provavelmente, por vocês. Ele é mais uma renderização de testes. Ele é definitivamente não realista, tá? Mas é possível se fazer renderizações não realistas também com esses outros dois. Então, esse aqui eu não vou abordar com vocês. Eu vou abordar os principais. No Eevee, então, nós temos aqui um número de samples, que a gente divide tanto pela renderização quanto pela visualização, né, na Viewport. E, geralmente, isso aqui também vale para o Cycles, a gente vai ter números diferentes. Geralmente, a gente vai escolher um número maior de samples para renderização do que para Viewport. E o que são os samples? Os samples são como se fossem quantidade de cálculos feitos por pixel. Então, nós temos aqui uma imagem, se a gente supor que isso aqui for um Full HD, para cada pixel ele vai processar um número de samples. aqui talvez sejam 64, eu não vou saber a matemática por trás disso aqui. Se isso aqui é um número de potência, por exemplo, ou é um número atual, um número absoluto de cálculos que serão feitos por frame, desculpa, por pixel. Mas, então, para cada pixel dessa imagem serão calculados vários samples, que a gente pode, então, aumentar ou diminuir aqui para a gente ter uma qualidade maior ou menor. No Eevee, a gente pode ver que os 64 samples foram suficientes. Se eu aumentar o número de samples, é provável que a minha imagem tenha mais qualidade com o custo de se aumentar o tempo de processamento. Se eu aumentar aqui de 64 para 128, por exemplo, vamos ver o número de samples que isso aqui vai levar para processar. Eu estou substituindo o slot 1. Ele vai, uma característica, inclusive, do Eevee, é ele processar a imagem inteira de uma vez só. Então, a gente vai ter uma imagem que ela vai aparecer de uma vez. Olha só, isso aqui levou 14 segundos. Então, é provável que esse número de samples aqui seja um número absoluto por pixel. Ele pulou de 7 para 14 segundos. A qualidade dessa imagem aqui, eu confesso para vocês que não estou muito convencido de que isso aqui melhorou. Não estou muito convencido de que isso aqui melhorou significativamente. Está um pouco melhor, está um pouquinho mais suave, mas não sei se vale dobrar o tempo de renderização. Então, isso aqui é uma das coisas que vocês podem fazer para ajustar a qualidade. A gente vai ver isso no Cycles também e ver como isso aqui muda mais dramaticamente o resultado que no Eevee. E como um mecanismo de processamento não tendencioso, uma característica do Eevee é que a gente tem que ligar as propriedades que a gente quer. Então, quando a gente cria um arquivo novo do Blender, essas propriedades aqui estarão desligadas. O Ambient Occlusion, o Bloom, profundidade de campo, Screen Space Reflections, Motion Blur e assim por diante. O que são essas propriedades? No caso aqui do Eevee, o Ambient Occlusion é uma propriedade que faz um cálculo aproximado de sombra que vai levar em consideração a proximidade entre alguns elementos para se processar a sombra. Ou seja, há uma tendência de que elementos muito próximos tendem a projetar uma leve sombra um sobre o outro. Quando eu ligo o Ambient Occlusion aqui, a gente começa a ver um leve sombreamento, uma coisa bem sutil, mas ela fica presente. Vamos ver aqui, talvez até aqui em cima. Exatamente. Vejamos aqui dentro, por exemplo. Esses sulcos criados aqui na cabeça do Luxo ficam mais claros quando a gente desliga o Ambient Occlusion. E eles passam a receber uma sombra quando a gente liga. Isso aqui é uma aproximação. Isso aqui tende a deixar a imagem mais realista, digamos assim, com um custo barato de processamento. Então, para a gente chegar a resultados melhores, a gente tende a ligar propriedades. A gente pode ajustar aqui a distância deste Ambient Occlusion. Então, a gente pode aumentar bastante o raio de ação ou diminuir a intensidade disso aqui. Ou mesmo a precisão do efeito. Então, à medida que a gente aumenta a precisão, talvez a gente tenha um resultado melhor com um custo computacional maior. Isso aqui vai... Vocês vão ajustar a partir das capacidades dos computadores de vocês e do tempo que vocês têm para renderizar. E como quase todas as etapas de animação 3D, vocês vão ver que isso aqui é muito dependente de tentativa e erro. não existe uma solução que vai funcionar para todo mundo universalmente. Assim como na vida. Porque uma única solução para todo mundo é fascismo. Mas vamos em frente. Aqui a gente tem a propriedade Bloom. O Bloom é um brilho extra, um sangramento de luz que ocorre aqui para dar também uma sensação de maior realismo que a gente pode aumentar o Threshold que vai então diminuir. Isso aqui é inversamente proporcional, o Threshold. À medida que a gente aumenta o Threshold, ele vai buscar os pontos mais evidentemente brancos ou claros, iluminados para se fazer esse sangramento. À medida que a gente diminui esse Threshold aqui, o que o Blender considera como um ponto de luz ou um highlight, ele fica mais difuso. Basicamente toda a cena é levada em consideração para se fazer esse brilho extra. Então a gente pode fazer um controle desse efeito aqui nessa propriedade Threshold. A gente também pode lidar com intensidade. O Clamp é uma propriedade que permite a gente definir limites também. Então isso aqui pode funcionar junto com o Threshold. Então à medida que a gente aumenta o Clamp, a gente vai fazer cortes, vai reduzir o efeito disso aqui. Se eu reduzir o Clamp ao máximo, a gente tende a ter mais efeito de Bloom, esse brilho. Então isso aqui também é um valor para que vocês alternem e brinquem aqui a partir do interesse estético de vocês. a gente também vai lidar com profundidade de campo em que quando a gente seleciona a câmera do Blender e vem nas propriedades dela aqui da profundidade de campo em que a gente define a abertura do diafragma e o número de lâminas por exemplo do obturador. a gente define a distância para esse foco e essas propriedades serão reverberadas aqui no mecanismo de render em que ele vai determinar um tamanho máximo de desfoque para a imagem de fundo. Então a gente pode aumentar o tamanho do desfoque máximo. É isso que a gente vai controlar aqui com Depth of Field. a gente também tem as opções de subsurface scattering que não fazem sentido para a gente aqui nessa cena do luxo. O subsurface scattering corresponde àquele princípio de quando a gente coloca por exemplo a nossa mão ou a nossa orelha atrás de uma fonte de luz ela fica quase translúcida. Os raios de luz atravessam o nosso corpo e iluminam os vasos sanguíneos então daí a nossa orelha pode ficar avermelhada. Então é isso que controla o número de cálculos que serão feitos para um raio de luz atravessar a superfície de um corpo a gente vai trabalhar com isso aqui na modelagem orgânica tá? E então esse efeito é controlado por aqui a gente vai ver mais adiante em outro vídeo. Nós temos também Screen Space Reflections que acrescentam uma camada de cálculo então quando a gente faz isso aqui a gente já vê o resultado imediatamente. nós temos os reflexos básicos causados lá pelo nossa imagem HDR mas quando a gente habilita Screen Space Reflections a gente passa a ter a auto-reflexão ou seja o próprio luxo que ele vai se refletir a ele mesmo essa peça vai considerar essa peça no cálculo da reflexão ou vai considerar também o chão e assim por diante isso aqui tende a deixar o resultado mais fotorrealista. e também a gente pode controlar aqui as propriedades dessas reflexões para que a gente tenha mais ou menos reflexões ou com mais ou menos tempo de renderização. Por fim nós temos a propriedade de Motion Blur ela não fica visível aqui na pré-visualização se eu pressionar F11 eu vou ativar o meu último render então ao se ligar Motion Blur a gente passa a ter aqui um desfoque de movimento essa bola está se deslocando da esquerda para a direita então a gente tem aqui também o tempo do obturador então nós temos aqui esse tempo em frames então a gente tem meio frame de abertura desse obturador para se fazer um desfoque então entre um frame e outro a gente vai dar aqui meio frame para ele calcular esse desfoque a gente pode então se a gente quiser mais desfoque a gente aumenta esse tempo aqui para um frame por exemplo então ele vai considerar o frame atual e o frame anterior como referência e a gente afeta aqui também o desfoque máximo assim como o número de cálculos feitos e além do Motion Blur a gente tem outras propriedades como por exemplo volumetria que nesse caso a gente não faz uso na cena que seria por exemplo se tivesse algo como fumaça entre a câmera e o luxo por exemplo então nessa propriedade de volumetria nós poderíamos controlar aqui a distribuição da luz para a velocidade então aqui temos o espaço para onde essa volumetria seria calculada esse valor de início e fim se dá a partir do ponto de vista da câmera então por exemplo aqui de 10 centímetros até 100 metros de distância essa volumetria seria calculada em performance nós poderíamos habilitar aqui essa propriedade das normais de alta qualidade que fariam com que o cálculo de todas as faces fosse mais preciso e menos biased ou menos tendencioso isso aqui tende também a deixar a qualidade da imagem um pouco melhor com o custo de tempo de processamento mas para mim aqui essa qualidade do IV está suficiente nem vou habilitar isso se nós tivéssemos simulação de fios partículas de cabelo a gente poderia controlar o nível de subdivisões desses fios aqui para ter mais ou menos detalhes assim como as sombras então a gente pode habilitar o cálculo de sombras com 32 bits o que vai fazer com que elas sejam menos serrilhadas caso o serrilhamento dela nos incomode aqui não incomoda e é a propriedade soft shadows que também faz com que nós tenhamos essas sombras mais suaves que se a gente desabilitar aqui a gente vai passar a ter sombras duras então a gente percebe que num mecanismo como o IV que ele toma vários atalhos a gente precisa explicitamente dizer para esse mecanismo o que ele deve processar porque por padrão ele vai processar o mínimo o norte de um mecanismo de renderização unbiased ou não tendencioso ou tendencioso desculpe é o tempo ele vai fazer de tudo para ser mais rápido enquanto que o unbiased que ele é o não tendencioso o cycles ele vai privilegiar o realismo ou o fotorrealismo eu acho que é mais importante a gente pensar em termos de fotorrealismo porque aqui o blender ele tenta mimetizar as propriedades de uma câmera fotográfica não é as propriedades da realidade mas as propriedades de como um dispositivo fotográfico captura os raios de luz no ambiente real então há essa diferença por fim entre as propriedades aqui específicas do IV nós temos a iluminação indireta isso aqui no IV ele como é um mecanismo tendencioso ele não calcula automaticamente a gente precisaria fazer o bake o bake seria um pré-cálculo um cálculo prévio e mapeamento dessas luzes indiretas ou seja uma iluminação indireta é um raio de luz que sai por exemplo da cabeça do luxo dessa lâmpada do luxo bate aqui nessa cor azul e a cor azul ela reflete no chão então esses pixels aqui de baixo logo perto dessa cor azulada deveriam ficar mais azuis então o IV não calcula isso automaticamente nós precisaríamos fazer o bake disso aqui para que esse cálculo fosse realizado um problema de se fazer o bake é que o bake é para imagens estáticas para cenas estáticas logo essa animação da bolinha não se aproveitaria desse recurso esse bake ele é útil para mecanismos de jogos onde a gente vai ter por exemplo vários elementos de cenário que são estáticos e que a gente não precisaria calcular em tempo real essa iluminação indireta mas ficaria salvo na própria textura dos elementos certo então isso aqui é uma visão geral do mecanismo IV que é o mecanismo tendencioso e agora a gente vai passar para o outro mecanismo que é o mecanismo não tendencioso ou quase não tendencioso que é o cycles então gente no cycles para a gente mudar o mecanismo de render a gente já viu que é fácil mudar aqui e ao se mudar o mecanismo de renderização a gente vai ver que boa parte dos parâmetros se altera também a gente tem aqui no cycles dois novos campos que a gente tem os recursos suportados ou os experimentais isso indica que como o cycles é um mecanismo de render que também está em constante desenvolvimento alguns dos recursos são considerados instáveis e por isso eles ficam aqui nessa categoria experimental para que caso vocês queiram testá-los podem utilizar um dos recursos que está nessa categoria experimental é a subdivisão relativa à câmera então quando a gente liga um subdivision surfaces por exemplo vocês vão ver o seguinte vou colocar aqui no modo sólido ao selecionar uma ferramenta que tem aqui o subdivision surface vocês vão perceber que não tem nada de muito diferente mas se eu selecionar aqui o modo experimental a gente passa a ter uma outra questão aqui que é utilizar as normais estou voltando aqui na verdade em vez dessas propriedades aqui quando a gente habilita o experimental ele abre esse campo aqui subdivision ele deixa de existir quando está no modo suportado vem no modo experimental que ele habilita a propriedade de micropolígonos que na verdade indica uma subdivisão que ocorre em tempo de render então é possível acrescentar mais detalhes no momento de renderização a gente vai ver isso também em um outro momento mas então isso aqui é só para demonstrar outras possibilidades e no cycles nós também temos aqui a opção de escolher se o processamento vai ocorrer na CPU na central única de processamento ou nosso processador central do computador ou se nós utilizaremos a placa de vídeo entretanto para que essa placa de vídeo seja utilizada no meu caso não é possível utilizar olha só quando eu marco o GPU ele fica cinza aqui é porque é necessário ter uma placa de vídeo compatível com essa tecnologia é uma placa da NVIDIA com suporte a tecnologia CUDA tá então aqui nós poderíamos ligar tanto a propriedade CUDA como outras propriedades da NVIDIA Optics e OpenCL que é uma tecnologia semelhante mas aberta que permite esse processamento ocorrer diretamente na placa de vídeo quando eu clico aqui olha só ele me diz que o meu minha placa de vídeo não consegue executar isso aqui minha placa de vídeo não tem essas capacidades então o Cycles vai renderizar apenas na minha placa no meu processador central nós temos aqui então no Cycles outras propriedades nós temos Sampling que é de modo semelhante ao Eve ele vai indicar o número de cálculos efetuados para cada pixel e nós temos aqui um número muito maior quando a gente liga o modo renderizado no Cycles a gente vai ver que há um refinamento progressivo ele vai do mais granulado para o menos granulado e quando ele terminar de processar aqui nós veremos que ele está fazendo o cálculo aqui do terceiro sample de 32 a minha imagem final vai ter 128 é por isso que ele levou mais de 2 minutos para renderizar aquela imagem que levou 7 segundos no Eve e ele vai diferenciar aqui em 128 para renderização e 32 como padrão para nossa janela 3D e nós temos alguns tipos como por exemplo o Path Tracing que é o modo padrão ele vai renderizar 128 samples para todas as propriedades da luz mas se nós usarmos aqui a propriedade Branched Path Tracing ou seja ele vai criar ramificações é possível definir uma quantidade e aqui é um multiplicador a gente pode definir um número de samples para cada propriedade da luz ou seja se esse material ele tem a propriedade opaca brilhante de transmissão de luz ambient occlusion se ela emite luz se ela tem aquele subsurface scattering que é aquele exemplo da orelha que eu já falei para vocês ou um volume se por exemplo nós tivermos aqui um material que é uma fumaça por exemplo nós podemos aumentar ou diminuir o número de samples específicos para cada um desses cálculos porque à medida em que o Cycles é um mecanismo que leva mais tempo para renderizar aí entra a nossa capacidade de compreender como funciona esse mecanismo e para a gente dizer onde ele deve se focar então a gente poderia teoricamente ter um número mais baixo de samples por exemplo 64 samples e a gente numa cena como essa aqui a gente poderia aumentar o número de samples apenas aqui na propriedade difusa e brilhante porque aqui olha só a gente tem o resultado ele vai calcular 64 128 desculpe para propriedade difusa ou seja a luz opaca 128 para o reflexo brilhante e menos cálculos para outros tipos de de propriedade da luz então a gente poderia mesmo reduzir muito esse valor e aumentar bastante esses multiplicadores aqui de modo que se nós não tivermos fumaça nem subsurface scattering nem uma luz que emita nem uma malha que emita própria luz ou transmissão nós poderíamos deixar esse valor aqui no mínimo de 1 e aumentar esse multiplicador para daí o cycle se focar apenas nos cálculos necessários então essa aqui é uma maneira da gente fazer com que o cycle seja mais tendencioso ele vai tender a calcular mais umas propriedades do que as outras então isso aqui é número de samples nós podemos também ligar a propriedade de o sample adaptivo que ele vai tentar reduzir o número de cálculos a partir de uma distância ou mesmo de um número de raios de luz que incidam sobre aquele lugar então daí se a gente ligar essa propriedade aqui isso tende a reduzir um pouco os ruídos do cycle então essa é uma propriedade que a gente pode aumentar pode ativar na verdade que isso aqui vai tentar identificar pela nossa imagem o que merece mais ou menos destaque para que ele não calcule coisas desnecessárias e além da possibilidade de se fazer cálculos adaptivos a gente tem aqui no cycles a propriedade de denoising que pela natureza do cycles de ser um mecanismo de renderização que ele é ruidoso ele já possui aqui no blender algumas tentativas de se reduzir o ruído a primeira tentativa de se reduzir o ruído é lidar com o número de samples então se a gente colocar um número de samples muito alto aqui como mil samples por exemplo a nossa imagem final vai ser praticamente lisa sem ruído algum mas só que vai demorar horas para se enderizar cada frame então a gente vai tentar chegar num valor satisfatório de samples aqui e a gente pode ligar a propriedade de denoising que a gente pode aplicar tanto na viewport então olha só quando eu ligo na viewport aqui ele vai tentar deixar mais suave acontece que essa suavização ela tira realismo da imagem tira foto realismo da imagem é uma renderização que ela é uma pós produção ele vai pegar as áreas que estão com ruído e vai tentar aplicar um desfoque nelas então a gente pode lidar com esses valores aqui para tentar chegar num nível de redução de ruídos que seja satisfatório e a gente também pode fazer com que essa redução de ruídos ocorra numa etapa posterior que é a que eu conversei com vocês que é a etapa de composição a gente pode fazer isso e eu vou demonstrar como a gente pode alcançar esse efeito também e além aqui então das propriedades de noising outra possibilidade para a gente lidar com as ferramentas do Cycles para tentar tanto deixar a imagem menos ruidosa como também aumentar a eficiência ou seja obter bons resultados com menos tempo de render a gente vai fazer aqui nessa aba chamada light paths ou caminhos percorridos pela luz nessa aba aqui a gente vai ver que o máximo de bounces ou seja bounces são quantas vezes uma luz é rebatida então à medida que ela sai da câmera ela vai rebater na bola e pode rebater no chão e no luxo e para a luz por exemplo aqui o número máximo de bounces está como 12 de modo geral e a gente pode controlar isso aqui individualmente então por exemplo para superfícies opacas a gente não precisa de muitos rebatimentos assim como para superfícies brilhosas para transparências geralmente a gente precisa para transmissão e volume também acontece que a gente não tem nada disso na cena então a gente pode zerar esses valores aqui de modo a conseguir tornar o nosso mecanismo de render mais eficiente e o tempo de render ficar menor então se a gente zerar essas propriedades aqui e colocar apenas rebatimentos difusos e de brilho isso aqui tende a melhorar a eficiência a gente também pode trabalhar com as propriedades de caustics e o clamping o caustics equivale aquele reflexo que a gente vai ver por exemplo de luzes que por exemplo superfícies que estão próximas a espelhos ou de um copo d'água se a gente renderizar uma superfície com material de água uma luz vai atravessar esse copo d'água vamos supor que essa bola seja o copo d'água a luz atravessaria esse copo d'água e a gente veria alguns realces de brilho desse outro lado aqui esses realces de brilho são o caustics e a gente pode desabilitar isso aqui já que isso não ocorre na nossa cena isso tende a deixar nossa cena mais rápido e as opções de clamping clamp é um termo em inglês e a dureza a gente tem que lidar com termos em inglês a maior parte do tempo para poder compreender a ferramenta mas o clamping significa até onde que a gente vai definir limites para o cálculo então por exemplo se houver ruídos ou uma outra característica do cycles que é que eles chamam de fireflies ou seja são os vagalumes são pontos muito brilhantes esses pontos muito brilhantes são erros de cálculo e a gente controla isso aqui a gente poderia reduzir o valor de luz indireta aqui para que se nós tivéssemos um valor menor isso aqui tende a reduzir aquilo que se chama de firefly ou de vagalume então isso aqui também é uma técnica para reduzir problemas que podem adivir dos cálculos dos cycles depois que a gente passa por tudo isso aqui a gente também tem a opção de performance aqui vocês vão perceber que se eu puser para renderizar uma imagem vou colocar pressionar F11 e vou ligar o slot 3 se eu pressionar F12 para renderizar vocês vão perceber que o cycles ele renderiza vários pequenos quadradinhos além dele começar a fazer uma leitura da minha cena ele vai calcular vários quadradinhos para processá-los individualmente até montar a minha imagem isso aqui a gente controla nessa aba de performance talvez ao ajustar esse número de quadradinhos a gente consiga uma renderização mais rápida então a gente pode ver aqui por exemplo os tiles são esses quadrados são de 64 pixels a gente pode aumentar ou diminuir esses quadrados não há uma ciência exata que vá dizer com clareza qual é a configuração que vai oferecer o render mais rápido vocês podem testar isso aqui isso aqui é um valor médio e também nós podemos usar essa opção de refinamento progressivo se eu habilitar essa opção aqui eu vou cancelar com essa que é a renderização vou habilitar isso aqui e pressionar f12 novamente com refinamento progressivo ele vai desconsiderar isso aqui e vai fazer um refinamento da imagem inteira ele não vai dividi-la em vários quadrados então daí isso aqui ele tende a ser mais lento acontece que se nós tivermos renderizando uma imagem estática e não uma animação essa opção pode ser útil porque a gente pode colocar um número de samples bem grande aqui e cancelar a renderização quando a gente fica satisfeito então a gente pode colocar mil samples lá e colocar o refinamento progressivo a gente coloca para renderizar e a gente vai vendo essa imagem ser aprimorada pouco a pouco e quando essa imagem for aprimorada até um ponto que a gente considerar que está suficiente a gente pode pressionar esc e salvar a imagem é isso o que diz essa propriedade então eu vou cancelar essa renderização e a gente vai ter outras opções como por exemplo salvar as imagens no arquivo do Blender para salvar tempo e mantê-las persistentes de modo que a gente não precise renderizar todas as vezes isso aqui pode ser útil para fazer testes de render também então agora a gente acabou de passar pela visão geral sobre os mecanismos de render acontece que além disso nós temos outras propriedades que podem ser úteis e eu vou demonstrá-las no Eve porque vai ser mais rápido elas vão funcionar de forma muito semelhante nos dois mecanismos tá bom então para ser mais rápido eu vou demonstrar no Eve de volta aqui ao Eve nós temos essa terceira aba aqui ó que é View Layer Properties no Blender nós temos e eu vou voltar lá para o LibreOffice para que a gente veja o slide que eu que eu deixei preparado nós temos aqui o uso de camadas são os View Layers no Blender os View Layers são camadas mesmo que nós podemos renderizar e separá-las de modo a conseguir recompor ou reconstruir e ajustar essas imagens no módulo de composição do Blender Blender é um nome em inglês que também é uma tradução para liquidificador o Blender então ele é um programa que ele tem muitas facetas a gente pode animar modelar fazer motion capturing pintar texturas renderizar e nós também podemos fazer a composição podemos editar vídeo mas também podemos fazer composição de imagens e aqui onde essas fronteiras começam a ficar mais nebulosas porque é uma técnica de animação 3D digital a gente também poder renderizar e ajustar essas imagens uma coisa que nós podemos fazer por exemplo é separar a bolinha o luxo e o cenário para tratar isso aqui individualmente e nós também podemos renderizar os passos de render ou seja a gente pode salvar na renderização propriedades específicas como por exemplo a cor e a luz difusa separadamente a cor e a luz espelhada a emissão ou as sombras e o o ambiente oclusion assim como os efeitos de bloom esse aqui ele funciona apenas para o IV mas essas propriedades aqui vocês vão ver inclusive que o Cycles tem mais propriedades tá se eu vier aqui a gente pode renderizar vetores para motion blur por exemplo um mist que é uma propriedade que causa um tipo de névoa que a gente pode habilitar também nós temos mais propriedades como a luz indireta aquilo que a gente viu que o eave faz apenas com cálculo com baking o Cycles faz isso nativamente a gente pode ligar essa propriedade aqui então nós temos várias propriedades que podem ser salvas e quando a gente renderiza essas imagens essas propriedades podem ser tratadas individualmente eu vou voltar aqui para o eave para a gente ter uma realização mais rápida mas além disso antes de passar para aquela etapa eu vou ligar aqui o bloom também para que a gente veja mais uma propriedade nós precisamos saber o que é um view layer o view layer se nós viermos aqui em cima no canto superior direito da janela nós temos um view layer chamado view layer né mas o o que nós podemos é separar diferentes visões da nossa cena então vejamos eu vou eu quero salvar uma visão que tem apenas o luxo com fundo transparente então eu vou chamar essa view layer aqui de luxo e nessa view layer eu vou excluir outras collections que não são luxo eu vou excluir a collection do cenário por exemplo e a collection da bola eu não tenho uma collection para ela preciso movê-la então eu seleciono a bola pressiono M e crio uma collection com nome bola agora a bola faz parte dessa collection eu posso desabilitá-la e a gente vai ver o fundo visível aqui o que eu vou fazer para que o fundo seja transparente eu preciso vir aqui nas etapas de render e lá em filme a gente vai ligar a transparência quando a gente faz isso o blender não renderiza aquela imagem HDR ele vai renderizar o fundo transparente para a gente isso aqui funciona nos dois mecanismos de render então agora de volta aqui ao meu view layer eu tenho essa view layer chamada luxo e eu vou criar uma nova eu vou clicar nesse botão ao lado aqui e vou criar uma cópia e vou chamá-la de bola nessa view layer eu vou renderizar apenas a bola então eu vou desligar o luxo e vou ligar a bola e vou fazer a mesma coisa com o cenário eu vou criar uma cópia disso aqui eu vou criar uma nova view layer chamada cenário com essa view layer eu vou desligar a bola e vou ligar o meu cenário para que a gente tenha o cenário aqui disponível se porventura nós quisermos renderizar apenas as sombras a gente também pode fazer isso e eu vou mostrar isso num vídeo posterior para não ficar muito longo mas de maneira muito simples eu posso dizer por exemplo que se eu ligar aqui o luxo e ativar uma propriedade aqui em cima no outliner eu venho nesse filtro e ligo essa aqui essa segunda da direita para a esquerda essa propriedade aqui ela indica holdout quando eu faço isso olha só a gente pode recortar o objeto então esse objeto ele vai ser substituído por uma transparência então isso aqui me permite renderizar o cenário sem o luxo mas com o luxo recortado eu não vou fazer nada disso eu vou renderizar apenas o cenário sozinho pressiono ctrl s para salvar e agora eu venho aqui para essa aba de composição na aba de composição eu já tenho alguma coisa aqui mas geralmente geralmente nós não temos nada aqui e quando a gente clica use nodes é que isso aqui vai aparecer ao clicar use nodes isso indica para o blender que ele vai pegar o resultado dessa renderização e vai trazer aqui para a etapa de composição é isso que marcar essa opção significa e nós temos aqui uma visão muito semelhante à criação dos materiais só que esses nodes aqui não são de materiais eles são de composição de cena nós temos aqui uma camada de renderização que é a camada luxo eu posso duplicar isso aqui via shift d vou duplicar duas vezes shift d uma vez shift d segunda vez porque essa cena aqui eu quero que ele seja agora em vez do luxo seja a bola e esse aqui seja o cenário os atalhos de zoom são ctrl e botão do meio também ou rodinha do mouse a gente se movimenta igualzinho na janela 3D então agora nós temos aqui um node de entrada ou três nodes de entrada e um node de saída esse node aqui se chama composite ou seja a composição final aqui se a gente pressionar f12 agora a gente vai ver o resultado da composição final que é apenas o luxo ele vai tensar um pouquinho aqui e quando ele terminar a gente vai ver apenas o luxo visível na tela pronto porque a gente vê o luxo a gente vê o luxo porque agora se eu pressionar ask aqui a gente vai ver que a minha composição final ela tem como entrada apenas aquele aquele node que contém o o luxo sozinho então vou cancelar minha cena aqui ah tá ele estava processando as outras olha só é por isso que ele estava demorando eu vou pressionar f12 para a gente processar essas três view layers a gente precisa fazer isso ou então clicar aqui se eu clicar aqui ele vai processar apenas o cenário agora para que a gente possa compor essas imagens eu vou esperar um pouquinho para ele renderizar e eu já volto pronto agora ele já renderizou e nós temos aqui nessa primeira camada nessa view layer a view layer que a gente salvou para o luxo que só tem a collection dele visível a gente tem aqui a segunda collection que só tem a bola e aqui a collection que só tem o cenário agora a gente pode recompor essa imagem ao mesclar essas camadas e para a gente ver o resultado em vez da gente usar um composite eu posso vir aqui via shift A em output colocar viewer isso aqui permite que a gente veja a imagem final e quando eu clico aqui e ligo o backdrop a gente vai ver essa imagem carregada aqui no plano de fundo então agora com essa imagem aqui a gente pode inclusive alternar eu posso vou maximizar aqui com control espaço olha só a gente pode ver essa imagem ao ligá-la aqui então a gente vê apenas a bolinha já com motion blur ou apenas o cenário e a gente também vê essas outras entradas e isso é muito útil para a gente porque são aqueles passos que a gente ligou então a gente tem a imagem final do luxo mas a gente também pode ver a transparência então isso aqui vem tons de cinza o que é preto é completamente transparente e o que é branco é completamente opaco a gente pode ver a profundidade da cena então nós temos aqui o luxo que ele está um pouco cinza mas a gente pode ver talvez a profundidade do cenário que fique mais claro para a gente aqui isso aqui eu vou talvez é porque a gente não tem muitos elementos mas a propriedade de profundidade vai fazer com que os elementos eles fiquem em tons de cinza à medida que eles estão próximos ou distantes da câmera nós temos as normais eu posso pressionar ctrl shift e clicar aqui o que ele vai passar para a próxima nós temos as sombras ambient oclusion a cor difusa a cor a luz direta a cor de reflexo a luz direta de reflexo e o bloom separadamente então a gente pode utilizar essas propriedades e recompô-las na cena então uma maneira de se fazer isso da maneira o modo mais simples possível é a gente vir aqui em color alpha over e a gente vai poder então colocar por exemplo a bola por cima do cenário e ligá-la aqui no viewer vamos ver eu tenho que inverter essa ordem aqui na verdade então nós temos aqui a bola em cima do cenário e para a gente colocar o luxo a gente vem aqui e duplica e faz a mesma coisa e pega o luxo e põe aqui se eu clicar em converter para pré-multiplicar ele vai fazer com que essa mescla seja melhor porque ele está juntando a transparência então ao se fazer isso a gente tem uma mescla melhor então olha só ao se fazer isso aqui nós temos a mesma imagem que nós teríamos se renderizássemos normalmente só que com a facilidade de que agora a gente pode editar isso aqui então vejam se eu quiser mudar a cor do luxo eu posso colocar um node aqui para afetar essas cores então via shift A eu posso pegar em cor e colocar gama, saturação e valor eu posso dessaturar o luxo ou colocar uma saturação mais alta eu posso mudar as cores dele ou mesmo deixá-lo mais claro ou mais escuro assim como a bolinha a mesma coisa a gente pode fazer com ela então a gente tem várias transformações possíveis e eu não vou entrar em muitos detalhes porque afinal de contas aí a gente já firma o pé naquela outra disciplina que é de introdução a composição e pós-produção mas nós podemos por exemplo fazer uma correção de cor nessa bolinha para aumentar as sombras dessa bolinha aumentando o contraste dessas sombras por exemplo ou a cor dessas sombras então a gente pode fazer muitos ajustes ou remover com ctrl x para fazer esses valores funcionarem se eu quiser mais realce de brilho aqui eu posso por exemplo fazer uma ligação com a cor de brilho direto então se eu quiser por exemplo aumentar os reflexos no luxo eu posso pegar essa propriedade esse passo aqui da luz direta do brilho e sobrepola sobre o próprio luxo eu vou remover isso aqui via ctrl x e vou utilizar aqui um color mix eu vou misturar dois canais então se eu pegar aqui essa cor de brilho e misturar com a cor do luxo como um todo a gente tem aqui aquelas propriedades que a gente vê em programas como Gimp Crito ou Photoshop escurecer multiplicar clarear ou overlay eu posso escolher por exemplo um overlay aqui e mexer aqui nos reflexos do luxo posso tentar então se eu colocar zero eu vejo a minha imagem original e 100% ou 1 a gente tem 100% do efeito overlay aqui e a gente pode brincar aqui como screen por exemplo a gente pode clarear essa imagem aqui deixa eu ver aumentar a luz não vai ficar muito legal isso aqui talvez um 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 dividível também vai ficar muito mais claro acho que a melhor opção aqui vai ser o iluminar a gente vai ter que testar muitas coisas aqui né até ficar melhor mas talvez o overlay ele nos dê um resultado mais legal que a gente vai conseguir aumentar basicamente esse contraste do luxo e a gente pode fazer outras coisas tá então aqui a gente vai entrar já basicamente em composição mas nós podemos então isso aqui o objetivo disso aqui é que vocês vejam que é possível a gente acrescentar detalhes ou fazer correções na renderização sem precisar renderizar de novo tá então há muitas coisas que a gente pode fazer nessa etapa de composição então a gente pode acrescentar uma distorção de câmera por exemplo então uma distorção de lente que a gente coloca uma leve distorção e uma aberração cromática nos cantos aqui foi uma distorção muito grande né mas a gente pode então fazer com que haja distorções menores pra simular por exemplo uma câmera fotográfica podemos acrescentar vinhetas aqui uma maneira comum de se fazer isso é escurecer as bordas então a gente pode uma maneira que é bastante comum de se fazer isso também é usar o lens distortion e pegar uma imagem completamente opaca como essa aqui usá-la como imagem vou colocar pra vocês verem aqui o resultado com o ctrl shift click eu ligo essa aqui automaticamente a visualização eu vou colocar a distorção máxima e vou ligar nessa distorção máxima um um desfoque então venho shift a filtro blur e eu posso colocar esse valor aqui bastante alto de desfoque beleza e ao se fazer isso agora a gente pode pegar essa imagem aqui e sobrepor a imagem que nós tínhamos que é essa imagem aqui então vem shift a color mix também e eu vou misturar essa imagem com essa aqui e essa mistura eu vou colocar num overlay por exemplo e a gente clareia essa imagem no centro aqui ou então a gente pode usar um multiplicar para a gente escurecer os cantos contrário aqui exatamente nós temos aqui imagem original se eu colocar o máximo aqui a gente vai dar uma escurecidinha nos cantos de modo a simular uma vinheta então ao ficar satisfeito com esse resultado aqui eu vou excluir esse node que não faz nada e agora o que eu preciso é ligar o último node a saída de composição e isso significa que nós salvaremos agora essa imagem já com essas modificações com um pequeno ajuste na cor do luxo e alguma distorção a gente pode utilizar aqui um outro visualizador para a gente ver a imagem original e a imagem modificada shift a output split viewer a gente pode ligar essa imagem aqui que é a imagem que a gente está visualizando e a gente pode pegar a a mescla daquelas imagens originalmente lá então se eu olhar o meu render original eu vou remontá-lo aqui via alpha over eu vou duplicar isso aqui e pegar minha imagem original sem modificações e ligar essa imagem original para cá agora nós temos aqui esse split viewer que olha só se eu olhar para cá eu tenho a imagem tratada se eu colocar para cá eu tenho a imagem original então olha só esse ajuste aqui ele foi bastante sutil mas eu vou colocar inclusive uma distorção de lente então aqui para 0.05 com o fit aqui a gente passa então uma distorção de lente para que fique mais óbvio óbvia essa transformação nós temos aqui a imagem original a imagem processada e a imagem original e a gente pode ver aqui a diferença tanto repartida aqui no eixo x quanto no eixo y caso a gente precise então vamos lá estou satisfeito com essas mudanças posso excluir esse viewer daqui e essa esse node que não era processado então o que nós vimos é como juntar diferentes view layers para fazer uma renderização final agora eu posso salvar isso aqui voltar para a minha tela e renderizar a minha imagem minha animação e por fim eu vou fazer o seguinte vou demonstrar um último passo para a gente produzir um vídeo porque eu recomendo que na hora de renderizar aqui nessa aba a gente vai ver as propriedades da renderização o frame inicial o frame final mas a gente também vai ter aqui a possibilidade de renderizar em imagens e eu recomendo que vocês renderizem sequência de imagens vou marcar aqui RGBA para que a gente tenha transparência e vou criar uma nova pasta chamada render isso significa que agora nós mandaremos essa renderização para a pasta render ele vai renderizar uma sequência de imagens png numeradas de 1 até 200 e é importante a gente renderizar em png porque imagine que acaba a energia ou o blender trava no meio da renderização se a gente fizer a renderização direta com vídeo a gente pode perder muito tempo imagina-se ao renderizar com cycles que a gente renderizaria em várias horas então é importante a gente renderizar imagens que a gente pode juntá-las posteriormente eu vou fazer uma renderização bem leve aqui e a gente vai juntar isso no final logo em seguida e é importante só lembrar que a gente tem uma outra questão aqui a gente pode desabilitar a composição se a gente desmarcar essa opção aqui ao fazer isso aqui ele não vai considerar a composição e uma outra coisa a gente tem o sequencer ligado o blender ele também é um editor de vídeo e ele vem por padrão sempre ligado aqui e isso aqui toma precedência isso significa que se houver alguma coisa na etapa de edição de vídeo do blender ele vai desconsiderar o que está aqui na janela 3D e vai renderizar o que estiver no editor de sequências então às vezes acontece algo de ele renderizar uma imagem e ele fica não muda nunca é porque ele está renderizando a sequência às vezes a gente desabilita isso aqui para ele forçar a renderização apenas do que está na cena eu vou salvar isso aqui vou pôr para renderizar a minha animação então vem aqui render render animation ou ctrl f12 e quando eu terminar eu vou voltar para cá com a sequência de imagens e demonstrar para vocês como a gente compõe isso e transforma isso num vídeo como a gente transforma essa sequência de imagens em um vídeo no próprio blender tá certo? eu vou pôr para renderizar e eu já volto pois bem pessoal eu já fiz a renderização aqui e agora para importar essas imagens eu vou ligar o meu editor de sequências primeiro eu preciso ligar aqui para que o blender considere o editor de sequências na hora de renderizar e agora eu vou criar uma nova vista que fica mais fácil e a gente tem aqui edição de vídeo edição de vídeo se eu fizer isso aqui a janela do blender passa a ter uma nova aba que ela é dedicada a edição de vídeo e eu posso agora navegar para a minha pasta atual na minha pasta render eu tenho lá agora a minha sequência de imagens que foi salvar salva lá e agora eu posso vir aqui com o mouse clicar em 1 pressionar A que ele vai selecionar tudo e agora eu posso arrastar isso para cá e o blender vai trazer essa sequência de imagens aqui eu vou inclusive selecionar G e trazer ela para cá e a gente vai ter opa não eu só trouxe uma para cá talvez uma melhor forma de fazer isso seja vir aqui Shift A adicionar sequência de imagens tá e agora sim ele vem para essa pasta render eu posso selecionar tudo com A e clicar em adicionar que ele vai trazer a imagem para cá posso trazer com G para ele vir para cá e a gente vai perceber agora não é ele renderizou só 199 sequência de imagens eu vou selecionar todas eu vou pedir para classificar aqui por por nome tá eu vou selecionar um selecionar tudo eu acho que esse era o problema ao acrescentar a imagem agora sim a gente passa a ter aqui ó uma sequência de imagens e agora que eu vi que não renderizei a bolinha tudo bem eu vou renderizar novamente mas isso aqui não vai fazer diferença para demonstrar aqui então eu tenho uma trilha que é uma sequência de imagens eu posso pressionar G e X para movê-la na horizontal e Y na vertical e nós temos aqui agora então uma sequência de imagens que eu posso utilizar as propriedades de renderer aqui e agora eu posso mudar isso aqui para vídeo porque se eu renderizar essa sequência agora ele vai considerar aquela opção de pós-processamento já que isso aqui está habilitado mesmo eu tendo uma cena aqui na janela 3D ele vai considerar isso aqui na hora de renderizar tá e aqui a gente pode fazer algumas edições de vídeo a gente pode fazer cortes com K por exemplo então a gente faz corte seco a gente pode fazer transições então a gente adiciona aqui por exemplo uma trilha de transição se eu selecionar a gente pode a gente tem fade aqui o fade em fade out e algumas transições por exemplo que eu posso por exemplo acrescentar aqui uma cor para fazer um um fade também eu posso para isso aqui acrescentar um fade out daí ó a gente tem um do preto para a cor aqui de baixo e eu posso fazer a mesma coisa aqui via shift A criar uma cor tem muitas coisas que a gente pode fazer na edição de vídeo tá isso aqui foge um pouco do escopo de animação 3D mas então isso aqui ó eu posso mudar aqui para uma cor branca e colocar um fade in então de modo que quase vai parecer que a luz dele está acendendo tá e agora então eu posso vir aqui e mandar renderizar a minha animação novamente se eu vier lá no menu render e renderizar a animação agora vocês vão perceber que o blender vai renderizar a minha sequência aqui do do editor de vídeo por isso que ele renderiza super rápido vocês vão ver que ele vai ter inclusive aquela cor lá ó do fade in e fade out e agora se eu venho aqui em view animation ele vai colocar a nossa animação que foi renderizada aqui no editor de vídeos essa aqui é a maneira então da gente transformar uma sequência de imagens em um vídeo tá certo esse vídeo foi um pouquinho mais longo eu espero que tenha sido útil para vocês e estarei disponível no fórum para a gente tirar dúvidas tá certo a gente se encontra então na próxima aula obrigado e até lá